O governador José Ibo Sartori defendeu os interesses do Rio Grande do Sul na segunda reunião do Fórum Permanente de Governadores. O encontro em Brasília deu sequência ao trabalho iniciado no dia 28 de dezembro passado, quando foi criado o Fórum. O governador participou da procissão em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes em Porto Alegre. No encerramento, acompanhado da primeira-dama Maria Helena Sartori, o governador assistiu à missa celebrada pelo arcebispo metropolitano de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler. O governador José Ibo Sartori abriu a colheita da uva no Rio Grande do Sul, nos vinhedos da Casa Valduga, em Encruzilhada do Sul. Estamos integrados, trabalhando no Ministério da Agricultura, com a Secretaria da Agricultura, com as outras organizações do Estado. E é evidente que muitos setores, às vezes, têm benefícios ou têm situação, mas isso pretende, deve ser encaminhado através das câmaras setoriais que existem, da uva e do vinho, tanto nacional quanto estadual. E até tive muito orgulho de participar da Câmara Setorial da Uva e do Vinho, quando fui deputado federal, tive a oportunidade de participar lá. E eu acho que hoje nós avançamos bastante. A agregação tecnológica é muito boa. O bom é alimentar aqui os nossos produtores, mesmo com as dificuldades que têm. Ou, às vezes, muita chuva, ou chuva fora de hora, ou tempo ruim em outra, ou geada fora de hora, ou todas as coisas, ninguém perdeu o estímulo. E nós estamos avançando bastante nessa área e a uva, com certeza, é muito importante para a economia do Rio Grande do Sul. Pela primeira vez na história, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul será conduzida por uma mulher. A deputada Silvana Covati tomou posse durante sessão solene que contou com a presença do governador José Ivo Sartori. O governador José Ivo Sartori recebeu o convite oficial para a abertura da 31ª edição da Festa Nacional da Uva em Caxias do Sul. O convite foi entregue durante a apresentação do filó italiano, que representa este que é o maior evento da Serra Gaúcha. O governador José Ivo Sartori entregou à presidente da Assembleia Legislativa, deputada Silvana Covati, a mensagem do Executivo. O ato ocorreu no gabinete da Presidência e acontece anualmente por ocasião da primeira sessão do ano no Parlamento. É uma forma de expressar todas as questões históricas, uma avaliação de todas as economias e a própria situação que nós vivemos no estado do Rio Grande do Sul, sem perder, evidentemente, o destino e a destinação do papel que todos nós temos de cumprir, como disse há pouco ali, que vocês devem ter ouvido, que a nossa destinação é criar as condições positivamente de buscar o equilíbrio financeiro do estado do Rio Grande do Sul. O secretário da Saúde, João Gabardo dos Reis, e o secretário dos Transportes, Pedro Vesfalen, promoveram no pedágio da Freeway a distribuição de material informativo sobre a prevenção ao Zika vírus durante o feriadão de Carnaval. A ação teve como objetivo reforçar a mobilização do governo estadual no combate ao mosquito Aedes aegypti e evitar a epidemia no Rio Grande do Sul.